O que é que tem um ganchinho para puxar aí? Ali, olha, olha o ganchinho ali, olha Olha aí Aí atrás, olha O que é que é que é droga ou é? Droga É droga, chefe? É droga ou é droga? Tá pesado Você acha? É arma Hã? Parece arma Foi tão É, é boa, vamos ver o que é Foi de bola Boa Não tem mais nada, vai ficar mais nada lá embaixo? Tem mais embaladinhozinha ali só, né? É Mas já tá no chão, né? Aqui, ó Foi tão Peraí, você não tá vendo Tá no chujão, mas é um... Tá, tá assim É um munição É um refrigerado, né? Olha a munição aqui Munição Munição É um refrigerado Fechou Seis Trinta e oito refrigerado Seis munições Tá nada, já aqui? Munição Tá Seis munições? Munição suprimida E um elástico de dinheiro Elástico de dinheiro, né? Beleza Tá, beleza Sinuso Fechou Sinuso Tchau Obrigado.